...conselheiro espiritual, que nos vai acompanhar e que nos vai ajudar o nosso envolvimento. E através do seu convite, a gente acedeu, pelo muito tempo que ele faz para o nosso governo, nós também fizemos o nosso ensino aí. E o convite foi para que fizéssemos a catequianza de um grupo em que estávamos com a vida. O desafio era bastante grande e a gente aceitou que a gente tem uma curva que foi bastante recetiva. E o desafio maior foi prepararmos um programa em que contemplasse todas essas necessidades, essa finalidade. E assim fizemos, iniciamos o nosso trabalho neste ano, fazendo, primeiro, a apresentação a todos da criação, plano de Deus para a sua salvação. Fizemos também uma apresentação da composição da Bíblia, estudando o seu Antigo Testamento, no Novo Testamento, a sua composição. E, intercalando isso aos grandes eventos que a Igreja tem durante o ano, a gente fez-nos antecipadamente a cada evento, por exemplo, com a Páscoa, com o Pentecórdios, com os Tristes. Nós fizemos um estudo do que significam esses eventos para a Igreja, para incentivando a Igreja, para que participassem, sabendo exatamente o que significavam aqueles eventos. Também chegamos ao conteúdo da vida de nosso Salvador Jesus Cristo, seu nascimento, seu batismo, sua vida pública, seus milagres e sua missão. Rezamos um segundo semestre agora, especificamente, para fazermos um estudo específico dos sacramentos a que eles estavam buscando. A nossa intenção, realmente, era realmente trazer para cada um que estivesse conosco o que pede a Igreja. E nós sabemos que catequizar não é apenas incentivar, não é apenas oferecer o estudo da fé. Nós sabemos que catequizar é ser exemplo, caminhar juntos, e foi o que fizemos. A turma que nós encontramos, nós percebemos um campo muito fértil de pessoas...